Guarda Civil de Boa Vista, Roraima, pós-prova, Rodrigo Marcelo aqui, se ainda não é que chega mais. E aí, você que participou do concurso da Guarda, do Guarda Civil Municipal de Boa Vista, Roraima, deixa aí seu depoimento, deixa aí seu comentário para ajudar esse canal aqui, ajudar as pessoas também a vir aqui compartilhar suas experiências, beleza? Me conte aí como é que foi o comportamento da Banca Organizadora. Gostou da prova? A prova estava agradável? Não? Prova difícil? A prova não estava bacana? Não foi para mim? Deixa aí nos comentários, é muito importante o seu depoimento, beleza? Conseguiu chegar a tempo ao local de prova? Ou não? Perdeu a prova, mas a vida que segue também. Como é que estava a sua sala? Silenciosa, deu para você se comportar ou não? A gente comendo, barulho de biscoito, barulho de pacote de biscoito, aquele barulho irritante. Gente atrás de mim, espirrando, espirando forte, falando sozinho, me atrapalhando, deixa aí nos comentários, beleza gente? E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado e vamos aguardar aí, vamos esperar sair os gabaritos, esperar sair os resultados, beleza pessoal? Até a próxima!